Salve Família Sombinária, aqui é o Jorge e estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o novo Fat Channel, agora o nome dele é Fat Channel XT, foi adicionado aí a nomenclatura XT após o nome do plugin, trazendo quatro novos módulos com dois equalizadores vintage e dois compressores vintage também, simulando o 1176, o LA2A, o equalizador 173 da Nive e o Pultec. Então está trazendo essas quatro simulações aí, é um plugin que ele funciona em conjunto com equipamentos da Presonus também, como a Studio Live, entre outros equipamentos da empresa. E também funciona na ativa, o seu Studio One sem precisar de equipamento externo. Você tem um equalizador passivo, um compressor simulando o 1176, esse aqui claramente, esse passivo aqui é um Pultec e também tem um 173 da Nive, dá para perceber que é um 173, uma simulação do LA2A, que é um compressor óptico com amplificador valvulado. Então eu vou mixar aqui na sua frente, na sua tela em tempo real, eu recomendo que você assista esse vídeo em tela cheia, com a qualidade 1080p, com a qualidade máxima aqui que eu faço meus vídeos, para você poder ouvir com mais nitidez, bota seu fone de ouvido aí ou então ouça aí nas suas caixas de referência, para você sentir as nuances mais sutis do plugin, que é bem legal, cara. É uma simulação fantástica utilizando a tecnologia State Space. Então eu vou mostrar aqui num beat que eu estou desenvolvendo para um grupo de rap, então eu só vou mostrar só um trecho, porque os outros trechos do beat não estão prontos, então essa parte aqui já está parcialmente pronta e também já está parcialmente mixada, eu já fiz algumas coisas aqui, fiz alguns tratamentos, mas ainda não está pronto. Então vamos lá utilizar o fret channel nessa mixagem. Eu vou primeiramente, eu vou mixar aqui esse buzz aqui de bateria, eu estou mandando toda a bateria desse beat para esse canal aqui, vamos ouvir esse beat antes. Beleza, então é esse som aí que a gente vai mixar agora. Ok, vamos lá começar essa mixagem aqui dessa bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você reparar aqui, a gente tem um recurso chamado keyfilter. Originalmente esse compressor não tem esse recurso e a pressão nos adicionou esse recurso que é muito útil, que ele serve para filtrar os graves. É um filtro que funciona em sidechain interno dentro do compressor, onde você pode fazer essa filtragem desses graves, porque os graves eles consomem muito o headroom. Normalmente, principalmente nesse tipo de música, o compressor, ele enxerga primeiro os graves e vai comprimir os graves, vai começar a funcionar. E a gente não vai fazer uma compressão total desse áudio, a gente vai querer deixar a trilha bem gorda e os graves não deixam. Então isso explica porque às vezes você está usando um compressor, um limiter, e está distorcendo antes de sua música ficar com volume legal. Então eu fiz uma filtragem aqui até 200 Hz, deixei passar. Até 200 Hz não está comprimindo, só está comprimindo acima de 200 Hz. Posso até diminuir isso. E quando você clica aqui em keylisten, você consegue ouvir o que você está filtrando. Vou dar o solo aqui na bateria. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Beleza, agora vamos aqui para o equalizador E nesse equalizador você pode deixar ele nessa visualização Empilha um em cima do outro Ou dessa forma aqui Expandir se você tiver um monitor largo e tal E ficar navegando por aqui Você tem essas duas visualizações Vamos lá para o equalizador agora Vou ligar aqui o equalizador E vamos engordar um pouco mais essa bateria E vamos engordar um pouco mais essa bateria A gente teve um ganho de volume também Por causa do equalizador Mas deu para sentir aí que ele tem Bastante presença Beleza, agora vamos partir para o Bassinto Que é essa trilha aqui Eu estou utilizando aqui um instrumento virtual também Que já vem na instalação do Studio One Que é o Mai Tai Que é um sintetizador fabuloso Muito bom mesmo Soltar ele aqui com a bateria Como eu já utilizei o outro equalizador Vamos testar esse aqui agora Que é o Passive EQ Claramente aqui dá para ver Que é a simulação do Pultec E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto